Minas Gerais atingiu, no último mês de abril, a marca de 1 gigawatt de energia solar fotovoltaica na modalidade geração distribuída. Qual é a importância desse feito para o Estado e como legislações que passaram aqui pela Assembleia contribuíram para que ele fosse alcançado? É, Marco. Desde 2011, quando tive a oportunidade de ser secretário de Estado, lutei para que ele pudesse fazer um mapa solarimétrico, mostrar para Minas e para o Brasil as regiões mais importantes para gerar energia solar fotovoltaica. Esse mapa foi feito conjuntamente com a secretaria e também com a CEMIG. E, a partir disso, 2013, 2014, nós já começamos a fazer leis que davam incentivos fiscais e tributários para que empreendedores pudessem vir para nosso Estado. Em 2017, nós fizemos uma lei que isenta do ICMS de até 5 mega, a micro e mini geração distribuída solar fotovoltaica, isenção do ICMS. Então, com isso, nós conseguimos que Minas avançasse e, como você falou, na semana retrasada, nós conseguimos alcançar 1 giga de energia solar fotovoltaica. É o primeiro Estado da Federação a alcançar 1 giga e também é o único Estado que tem uma lei de isenção do ICMS até 5 mega. Obrigado. 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 Obrigado.